Meu Deus, multa, 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 multa e multa! Mas que tanta multa é essa, Kumadi? Fomos multados porque quebrou o elevador de tanto subir e descer, parar em tudo que andar pra tirar foto no espelho. Quem faria uma coisa dessa? Quem tu acha, Kumadi, que faria uma coisa dessa? Quem tu acha? Tudo bom, tudo bom? Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Tá de parabéns, Jéssica. Parabéns por quê? São tantos motivos, né, que eu nem sei qual você tá falando agora. Vai, qual é? Porque tu é a primeira pessoa no mundo a receber uma multa por ficar tirando os elfos no celular, no elevador. Será que ainda um vai entrar naquele livro dos records? Guinness Book? Ela quer saber quem é o Guinness, quem é o Book, garoto? Você não cansa de ficar fazendo os elfos, não, no elevador? Ai, Terezinha, isso é uma tradição de nós, blogueiras, tá? É o que que é? Não se pode mais tirar uma foto nessa porcaria dessa casa? Claro que não, e não é na casa, é no elevador. Você ficou ali apertando tudo que é botão. Apertou tanto que ficou subindo, descendo e tirou a foto e eu vou que quebrou o elevador. Gente, mas que eu saiba, o elevador ali foi feito pra parar em todos os andares. E se todo mundo do prédio resolver ir cada um pra sua casa? Um, dois, três, quatro... Gente, é o quê? Eu não tenho culpa se esse elevador é vagabundo. Não, você não tem culpa, não. Agora, o que que a gente faz com esse monte de multa? Olha aqui, ó. Outra multa. Multa por acumular sucata na garagem. Ah, gente, quem que largou lixo na garagem? Pelo amor de Deus! Trava na beleza sustentável, meu amor. Ferdinando, eu te pergunto uma coisa. Onde é que tu tá mandando ressecar teu cabelo? Tá não perto. Ah, tem que tomar multa mesmo, bicha abusada. Ferdinando? O que aí merece uma multa mesmo. Só se for multa por ultrapassar todos os limites da beleza leblonense, né? Ah, gente, dá um tempo aí. Ô, Ferdinando, você largou alguma coisa na garagem? Sim, guardei um monte de coisa lá. Por quê, dona Jô? Alguém pegou? Interfona pra síndica agora, pelo amor de Manu Cavarro. É? Olha aqui o que a síndica mandou pra gente, ó. Multa! Gente, sabia que você gostava de boy lixo, mas de guardar lixo... Ih, eu só dou um monte de coisa lá. Apaca! Não é lixo, é matéria-prima! Prima do gari, né? Para, Jéssica, eu tô querendo trazer uma pegada, assim, sustentável pra minha grife, entendeu? Aqui, ó. Esse cristal aqui, esse brilho, tudo feito de garrafa pet. Cristal é cristal! E lixo é lixo! É, lixo é lixo, cristal é cristal. Olha aqui, ó. Mais uma multa! Ah, pelo amor de Deus, gente. Até nervosa. Ah, isso aqui é bobagem. Nem vale a pena a gente ler. Mais bobagem do que me culpar pelo elevador podre. Mais bobagem do que o preconceito contra o meu ativismo ambiental. Ai, Ferdinando, todo mundo sabe que você tá usando lixo pra fazer suas roupas porque você quer economizar no ticildo, né? Como você disse. Lê outra multa, Kumadi, outra multa! Lê, mãe, lê aí, lê, lê, lê! Kumadi, você mesmo fala que a gente tem que falar a verdade porque a gente tem que ler. Calma, gente, eu leio. Eu, hein? É, morador multado por praticar atos libidinosos na escada. Gente, mas quem... Quem que foi? Porque vocês dois têm quarto, né? E eu não me peguei com o Thomas ainda. Não tô entendendo quem foi. Ih, deixa quieto, gente. A Fazenda Egípcia é pra cima de mim, dona Jô. Não vem com essa de discreta no sigilo, não, tá? É tu mesmo, Kumadi. Se pegou com o novinho se sarrando na escada. Dá um desconto, por favor, tá? Foi uma coisa super espontânea. Eu fui despedir do meu novinho. Rolou aquele clima, entendeu? Ah, gente, eu não tenho quarto. Eu durmo com a Jéssica, poxa. Não, por favor, cara. Não, numa boa. Mães não se pegam com novinhos na escada, ó. Você é boba. Sua mãe se pega, se pega muito. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa síndica já tá me irritando com essas coisas dessas mortas. Cara, tá virando uma ditadura esse prédio aqui, ó. Eu também acho. Por isso é que alguém devia se candidatar pra concorrer com ela. Que tal um emprego, Jéssica? Mãe, eu já tenho emprego. Mas, gente, eu sou digital influencer. Eu trabalho em tempo integral nesse negócio aqui. Eu sou escrava disso aqui, tá? É dedicação exclusiva. Tira meus sonhos, tá parado? Ah, garota, você não vira influencer só porque posta a mesma foto no elevador todo dia, não, Jéssica? Jéssica, filha minha, eu tô falando assim de um emprego de verdade, entendeu? Ah, tá aqui. Eu sou a ser síndica. É um puta emprego, né? A pessoa pergunta pra você, você faz o que? E ela com todo orgulho fala, ah, eu sou síndica. O que que tem? Pobeira. E a tua viada, não quer ser síndica, não? Ah, cê jura, né, Tereza? Que eu fui de concierge a proprieté. Quem anda pra trás é caranguejo. Regineu? Que é, meu? Meu almoço tá passando mal. Vai ter um apagão, gente. Ih, vão fazer um boca a boca, hein? Vá. Vá, dispensa, obrigado. Ai, gente, cês acreditam? Elevador de serviço quebrado. Tive que subir tudo de escada. Tô com dor de lado aqui. Por que que não pegou o social? Aí, agora eu vou falar. Essa síndica daqui, essa mulher é o catiço. Elevador de serviço quebrado, não deixou pegar o elevador social, não. Tive que subir tudo de escada. Sete ou dez de escada. Sabe como é que chama isso? Discriminação. É. Ela é uma preconceituosa e não pode porque tá na lei. Olha, alguém que não seja eu, precisa parar essa síndica. Chega! Eu tô de saco cheio dessa Vivaldina. Eu também. Eu não aguento mais essa mulher. Eu também. Eu vou me bandidatar. Eu agora vou pro embate com ela. Uau! Eu te apoio! Tá certíssima, Tete. Que essa palhaça, ela quer botar a gente no nosso lugar, mas é a gente que vai colocar ela. É isso aí. Eu tô vivendo unicamente pra ver essa síndica deitada na BR, com a cara na poeira. Eu gosto assim, Tereza. Bem afrontosa. Exato.